Música Deu certo não já? Essa faixa aqui já deu certo, corta. Ah, aqui é da caixa. Essa faixa aqui eu acho. Eu tenho que aprender ainda a abrir o cofre do cadeado. Ainda não consegui. Eu vou pegar aquele negócio aqui, velho. E o outro tá lá embaixo, o outro. Agora o outro. Espera aí. Cadê? Eu tenho aqui, mano. Espectro Patrono. Espectro Patrono, mano. Eu já, pera aí. Traz a faixa aqui, ó. Ah, é para me transformar, né? Espera agora não. Vamos aqui nele. Logo que aqui já dá para fazer a missão. Tchau. 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 Agora é eu. Não, 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 não. Meu Deus Olha aí, mano. Sai do meu meio, cara de concha. Ah, mano. Bota as duas ainda Ela atrapalha mais Aí doida velho Sai do meio Oxi Agora bugou aqui Eu tinha bugado Tem que começar de novo Música Ah, ah! Não pera, é, boss. Olha lá a cara de concha. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, mas não é ele aqui. É o gato aqui, ó. Por exemplo, vou ter que aprender esse negócio do cofre e dos cadeados ainda, ó. Não dá. Mais ainda? Eu tento um negócio assim, uma coisa ruim com aranha, mano. Hã... 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 Ah! Espectro Patrono Hummm Hummm Não é para ir com ele, isso aqui ainda não aprendi, tem que aprender Mas eu acho que é com... Vamos passar do jogo aí vai... Hummm 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 Ah Hummm 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 Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... E agora? Ah... 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 Ah 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 Véi Enquanto eu não quebrar aquilo ali Ah Vixi Não dá não Ah 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 Não estava indo não, né? Não estava indo, oh! Tem algum canto aqui perto, viu? Para cá não é. Não estava indo, não estava indo, não estava indo. Não estava indo, não estava indo, não estava indo, não estava indo, mas não estava indo. Mentira, velho. Será que eu perder ali? Valeu! Eu acho que é isso aqui, né? Eu acho que é isso aqui, né? Eu acho que é isso aqui. É pra cá também, né? É pra cá também, né? Eu acho que é isso aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí Estou caindo e fechando Estou caindo e fechando Estou caindo e fechando Estou caindo e fechando